Um possível cochilo de uma motorista quase matou uma família na BR-116. O acidente foi entre um carro de passeio e um caminhão ali na região, que envolve a cidade de Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste. Segundo a polícia, a condutora invadiu a pista contrária, batendo na lateral do caminhão que seguia sentido Caratinga. Quatro pessoas estavam no carro dirigido por essa condutora. Além dela, o marido e os dois filhos estavam também neste carro. A família vinha do Rio de Janeiro e iria a um casamento. O motorista do caminhão foi retirado do local sem ferimento algum, por isso não precisou de atendimento médico. A pessoa às vezes sai, nesse ponto aqui a pessoa já percorreu mais de 500 quilômetros. Vindo do Rio de Janeiro, quase 600 quilômetros. Aí às vezes o desgaste, o cansaço, normalmente quando sai assim para casamento, a pessoa vem em uma cerimônia que é dia de sábado. Aí trabalhou na sexta-feira, dormiu tarde, teve que arrumar as malas, aí sai de madrugada. É exatamente na hora que vem aquele cansaço, né? Tem que tomar muito cuidado, né gente? É, senão aí já teve casos de a pessoa ir no casamento do outro e a família está lá no meio do casamento e recebe notícia de que teve morte, né? Dessa vez não aconteceu assim.